Música 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 O caso do advogado e ex-juiz paulista João de Freitas Guimarães Sempre foi pouco conhecido do público Mas, entre os mais sérios pesquisadores da ufologia Ainda é considerado um dos mais insolúveis no Brasil Música Na segunda-feira, 16 de julho de 1956 João de Freitas Guimarães Então com 47 anos Se dirigiu para São Sebastião O litoral norte de São Paulo Música Deixou a cidade de Santos Em seu automóvel O advogado seguiu a trabalho Para pedir anulação De uma audiência que tratava de assuntos agrários No fórum de São Sebastião Freitas viajou em uma época em que não existia a rodovia Rio Santos Contando somente com estradas precárias Música Ele chegou a São Sebastião no anoitecer E decidiu ir ao fórum no dia seguinte Freitas se hospedou num hotel próximo à praia E depois de jantar, resolveu andar na beira-mar De fronte o canal de São Sebastião Tendo ao fundo algumas poucas luzes da Ilha Bela O advogado seguiu pela direção de Caraguatatuba E sentou-se num certo ponto da areia Naquele local, onde hoje está construído um aterro Freitas observou algo emergindo do canal E, a princípio, julgou que fosse uma baleia Mas, ao se aproximar da praia Notou que era uma espécie de embarcação iluminada Semelhante a um submarino O objeto com calculados 20 metros de comprimento Por 6 de altura Teve seu formato descrito pela testemunha Como sendo de duas calotas emborcadas Com esferas na base Posteriormente, o advogado fez um desenho do veículo Destacando alguns de seus detalhes No interior desse veículo Saíram dois homens com estatura superior ao metro e oitenta Sendo bem mais altos que o advogado Estas pessoas tinham cabelos lisos e louros Até os ombros Usavam macacões de cor verde cana Apertados no pescoço, punhos e tornozeiros Calçavam botas feitas com material semelhante a napa ou borracha Eram imberbes e seus rostos mantinham aspecto jovial Os estranhos tinham tês e olhos claros Verdes com sobrancelhas normais Pensando em se tratar de estrangeiros A bordo de um submarino O advogado perguntou em pelo menos 4 idiomas O que desejavam Se necessitavam de socorro Ou se poderia ser lhes útil de alguma maneira Aqueles homens não responderam Mas emularam um convite por telepatia Perguntando se João de Freitas Desejaria fazer um passeio celeste No objeto recém saído do mar Em busca de informações O principal pesquisador desse caso paulista O hipnólogo e autor Mário Nogueira Rangel Conseguiu manter contato com a família Freitas Guimarães Que lhe cedeu graciosamente Um material de grande valia Acerca dessa ocorrência Trata-se da palestra proferida Por João de Freitas Guimarães Na loja maçônica Anfora Lúcias Na cidade de São Paulo Em 1980 O áudio dessa palestra De João de Freitas Guimarães Em que ele narra Sua inusitada experiência E tudo o que ele sofreu disso É apresentado a seguir Inicialmente eu quero Manifestar O meu reconhecimento Aos irmãos da sobrir Loja Anfora Lúcias Pela honra Que lhe proporciono Trazendomi Nesta oportunidade Com o seu convívio E na pessoa De venerar a vontade Desta noite Doutor Amadeu Conceca Eu deixo O meu corpo No meu reconhecimento Por essas pessoas Atendido Como sempre Ao apelo que me foi feito Como portador do interesse Dos caríssimos irmãos Nesta loja A respeito de um tema polêmico Extraordinariamente polêmico Não novo Mas Pouco conhecido Levado Quando com algum Intodiado Mais Pela ignorância Do próprio assunto E com a morfa A galhofa Que é A morreta Da própria ignorância A respeitação Sempre que compareci Para tratar O tema O fui reitado Apenas em Bisbal Na Alemanha E também Aqui em São Paulo Na biblioteca Municipal Duas vezes E lá na minha própria comunidade Eu não fui reitado Eu atendi a sua editação Com a mesma boa vontade E aqui com maioria de razão Pela diferença especial Na minha comunidade Mas o tema Que não é novo Como não é nova A experiência que foi Pela qual eu passei Inesperadamente Em 1956 Portanto já Lá que vão 24 anos Não é coisa de ontem Já é de alguma Algumas Dezenas de anos São cinco lutas E para não me alongar Eu quero estabelecer Com a permissão De todos Um roteiro Eu vou Naturalmente Querem conhecer o fato Sempre querem Conhecer o fato O fato em si Não é nada As implicações dele Que são puras E que consumiram Desde a ocorrência Até o outro Os anos de minha vida Em pesquisas Porque muita coisa Que aprendi E que ainda se ensina Está Como estava Profundamente Respeitando Naturalmente Os limites Da relevância Maior De algum As textos Que estão Implicados Naturalmente No tema Mas que podem Eventualmente Ser abordados Quando a curiosidade Quer descobrir O véu Mas com mãos Limpas De modo Que o fato Ocorreu Nas seguintes Condições Era advogado Ao tempo E também Professor De direito Já era Professor Na faculdade De direito O advogado Então explicou Que deixou A cidade De Santos Aquela segunda Feira Depois do almoço E seguiu Por várias horas De viagem Até chegar Em São Sebastião Onde estaria Incumbido Para o dia Seguinte De adiar Uma audiência No fórum local Nesse próximo bloco Ele conta que Ao ametecer Depois do jantar Saiu o hotel Para caminhar Na beira-mar Sentado na areia De fronte A ilha Bela Ele avistou Algo bastante inusitado Na ocasião Em que fui Pretendendo Sair logo cedo Não foi possível Porque o atropelho De serviço Tinha no serviço E portanto Almocei em Santos E depois do almoço Até que fui Para a Estação Em São Sebastião Lá chegando Em próximas 7 horas Fui a um hotel Que estava no canto Na praia E deixei o carro De fronte Hotel Pedi o menu Cardápio E afinal Fiquei com uma sopa Horrorosa Horrorosa Que Deus perdoe A mão No meu dinheiro Mais uma coisa horrorosa Então Saí dali Não quis Mais nada Porque A apresentação Já se quis Era suficiente E fui Andar De fronte Hotel E Me afastei um pouco Havia Um porto ali Provoçado De tempo Mas havia um monumento Memorativo Ou comemorativo Da fundação No município E estive ali A ver aquelas letras Embrófras Já apagadas E depois Caminhei no sentido Da praia De Caragatatuba Mas Fui ao hotel No município Que eu diga Não fui desde logo Ao cartório Porque eu ia ver O cartório Como estava A demanda Lá Porque já Havia ultrapassado O horário Da serventia Deliciária Então Não fui Me ligar mais Compulsar Os autos Deixei para fazer No dia Espírito Porque eu ia pedir O que menos cuido É deste assunto E posso me esquecer Às vezes Pequeno detalhe Apesar da boa memória Tinha E ainda Nesta automática Meio ser Pois bem Pois bem Caminhando Eu senti No Caragatatuba E foi De alguma distância Eu sentei E fiquei Ouvindo Um barulhar O barulhar Suave Das ondas Que vinham Para essa situação Entre Iabela E o continente E assim estava Quando de repente Um clarão Se fez Sobre o mar Um jato de água Subiu E Eu pensei Mas foi muito rapidito Que fosse ver Uma baleia E realmente Assentou Sobre a terra Parte sobre o mar Parte sobre a areia Fazendo saltar Sair Do aparelho Esferas Deviam ser metálicas Porque afundaram E deixaram também Marca na areia E A parte central Deste objeto Que não teve Maior significação Para mim A não ser o fato E está anoitecendo Chegando O movimento Daquele Conformado Que eu nunca havia visto E nunca Me ocorreu Que se cuidasse De um disco De um disco Maior Apanhado Apanhado de surpresa Na beira do canal Jô de Freitas Ficou observando O movimento Do chamado A parede Até que este Se aproximasse E fosse estacionado Entre a água E a areia Da praia Ele descreve A aeronave Com bastante semelhança A também descrita Por Jorge Adamsky Com esferas Na base Notou um cheiro Desagradável Quando a embarcação Se aproximou Surpresa maior Foi ver sair Daquela nave Duas pessoas Aparentemente Confeições humanas Que se dirigiram Até onde Eles se encontravam Na areia Ele descreve Os alienígenas Como sendo Do sexo masculino Tendo fisionomia Semelhante Ao do alegado Contato De Jorge Adamsky Em 1952 Pois bem Ao nível Do meio Deste aparelho Que devia ter Uns 20 metros De diâmetro Por mais ou menos 6 de altura Havia Uma tarcha Como se fossem Sobrepostos Dois arcos íris E a parte Vermelha No centro Coincidindo Dessas Dois Arcos íris A parte Em vermelha Coincidindo E O violácio Nos estretos Com um cheiro ácido Acre Desagradável Apagou-se E eu percebi Então Que havia Como se fosse Uma Numa cela Por célula O próprio aparelho Dois Vúhos E ali Permaneceram Desceram Do aparelho Que abriu-se A parte Do aparelho E foi lançada Uma escada Desceram Dois Cidadãos Dois Corpos Porque A meio escuro Eu sentia Que era Gente que Descia Pelo menos A aparência Era de ser humano Desceram E vieram Em minha direção Postando-se De pé A minha frente Eu me levantei Naquele tempo Não se falava Em assalto E depois também Eu nunca tive Medo em minha alma Não era muito Pouca coisa Fazer medo Mas em todo caso Perguntei Se não havia Algum desagante Se procuravam por alguém Se podia prestar Um motivo Disso Se queriam Alguma coisa Comigo Ou de mim Não me respondiam Eu insisti Para que eu tivesse Uma resposta Não me deram Resposta Alguma Ou nenhuma Fiz As perguntas Em outras línguas E as com as As pés No português No francês No inglês No italiano No espanhol Nada E eu comecei a sentir Isto Isto é sacramental Uma palavra sagrada Se quiser Vir conhecer O nosso aparente E fazer nele Mesmo Uma pequena viagem Tenha E diante disto E que eu não Ouvia a palavra Eu passei a imaginar Que eu Deveia estar Com medo Tremendo Estava imaginando A hipótese De um Entendimento Já Isto facilitava A coragem De persistir Sem sair Correndo Tornei A perguntar Não houve Resposta Nenhuma E persistiu A pergunta Se quiser Vir conhecer O nosso aparente E fazer nele Mesmo Uma pequena viagem Isto os senhores Encontram Em publicado Diário de Santo De 1956 57 do dia 56 Quando ele encontra 57 Segundo Que eu lhe ia ter E que o deputado Feliciano Prejudicou A larga de âmbito Freitas explica mais Sobre a comunicação Telepática mantida E cita exemplos De sua vida pessoal Aos quais Acredita De alguma maneira Ter agido Telepaticamente Neste bloco Ele conta Como entrou no espacionário E o que viu lá dentro Segundo O advogado No interior Do veículo aéreo Havia alguns equipamentos Que não pôde entender As suas funções Naquele momento Contudo Mais tarde Soube que Um deles Se trataria De um potente radar Pois bem Então Eu percebi Que estava em franca Comunicação telepática O que é um fenômeno Muito comum Porque mesmo como juiz Muitas vezes Eu digo Não, não é isso Que eu quero saber O que você ia me dizer Faça favor Vai perto O que você ia me dizer Agora a pouco O que você ia me dizer Eu sabia O que eu ia me dizer Muitas vezes Minha senhora Vinha Querendo Mandar uma carta Para o correio E que havia deixado Eventualmente no quarto Quando ela dizia João Olha aqui Eu digo Já pôs no bolso Eu disse o que? Eu digo Uma carta Que você queria Como é que você sabe? Depois ela assim Com outras Em outras situações Até de interesse De certo tempo E disse Que está revelando Que não há necessidade Pois bem Então Me prontifiquei Imediatamente Me deliberei Não me prontifiquei Deliberei E Conhecer o aparelho E fazer dele Uma pequena viagem Não era do meu propósito Mas O cidadão Logo Percebeu Que eu iria Virou minhas costas Foi caminhando No sentido do aparelho Que desceram dois Eu fui atrás dele E atrás de mim Veio o outro O último que havia descido Ele pegou Com uma mão só Pegou aquela escada Que era flexível E justamente Com a prática De fazer isso Ele conseguiu subir Com facilidade E eu quis ver Me convencer Porque eu não estava Realmente convencendo Em nenhum dia Estava com algum receio Não era medo Mas era um certo E não consegui Com uma mão só Com uma mão só Quando ingressava No aparelho O aparelho Era mais ou menos Constitível de áreas Como nós estamos aqui Só como Tronco de cone Em que o ativo Do cone Estaria para o centro Do aparelho De modo que no centro Havia um pão Que cilíndrio Que desceria Do teto do aparelho Até a sua base E cada compartimento Havia outros compartimentos Com esta forma De tronco do cone No fundo Justamente Eu diria Se encontrar A parelho Do cilíndrio Central Estava Um divã E Simples Mas com um material Que eu não sabia bem O que era Não era cor Mas era fechilho Macio E ao espaldar Havia Um aparelho luminoso Não é Consistente Em dois círculos Com cento Denimitando Esta área Estava iluminada Esta área toda iluminada Quadriculada Com uma porção De sinais E de Anotações Como se fossem pontos Vários pontos Grupos de pontos Anotações Escritas E eu não sabia O que era aquilo Ao centro De tal aparelho Havia três agulhas Em vibração Uma central Mais longa E duas laterais Menores Isto eu vinha saber Depois Que era Mais tarde Muito mais tarde Quando Fui procurada Pela Maria Brasileira Eu vinha saber Que aqui era um radar Altamente qualificado A bordo de uma espaçonave Com pelo menos cinco tripulantes O advogado descreve as sensações Durante e logo após a partida Para o espaço Ao acender o céu Dentro daquele veículo Ele narra o espetáculo De luzes e cores Que presenciou Pelas vigias de observação Daquela espaçonave Evidentemente Também anfibia Foi bem Então Sentei ali E havia Ao alto Na posição que eu estava Se sentado Havia vigias Óculos Através Dos quais Eu tinha Vista para fora Vista Do escuro Da noite E com alguma Luz Que depois À medida que o aparelho Conseguiu subir Eu pude ver Inclusivamente Um espetáculo Extraordinariamente Fantástico Mas o aparelho Depois que eu me sentei Quando eu entrei Nos esperava aí Um escadrão Então Eu calculei Nas minhas memórias Recordando o assunto E dois desceram Este estava lá Ali na entrada Três Lá em cima Aqueles dois Mas então havia cinco Tripulantes Nessa Embarcação Nessa nave Sentei-me ali Fechou-se a parte de baixo Aí sim eu tive O refém maior E cometi uma intrudência Meu carro Ficou lá fora Não é Espera que Se ele me enossa Pode quebrar ele De modo que Não é um avião Sei lá se isso Vai andar Quanto eu não sei Mas em todo caso Vai lá E o aparelho Fez um ligeiro movimento Precedido Quase com o convivente Mas um pouco antes O húmulo Surdo Ronco Ligeiro Desequilíbrio Do aparelho Caiu água Sobre as vigílias Uma gota de água Como se tivesse chupendo E eu perguntei Estava chupendo E eu tinha A imagem Tosta na minha mente Que é esta telepatia É matéria para nós conversarmos Foi bem E eu perguntei Não, não é chuva Então me explicou Que havia um rotor Na base do aparelho Que girava E ele formava um vácuo Naquele cilindro central Até certa altura E isto Então sugava água E ela borrifava Seguindo As bordas De verdadeira Como se fosse uma verdadeira calota As calotas super fortes Não é? O aparelho tinha esse formato De uma elite Que não era Mais ou menos O pó Pois bem Estávamos ali Era noite De repente era dia Havia blocos de nuvens De vários tamanhos Despertos Perdidos pelo espaço Irisados Porque a luz do solo Lhes batia Em cima E havia o desdobramento Da luz Em suas cores Então era um espetáculo maravilhoso Indescritível Ainda Agora que eu já estou Um pouco Calejado na vida E sofrido Eu não me emociono Demais Mas nunca consegui Falar sobre isso Sem me emocionar Profundamente Pela beleza De grandeza Do espetáculo E este fantástico Nada que somos Para vibrar De encantamento E de reverência Diante de tal espetáculo Era um baile Com aquelas nuvens Que iam se movendo Porque parados Estavam nisso Era essa a impressão Que eu tinha A parte final desse documentário João de Feitas Guimarães Continua narrando A viagem E suas sensações A bordo Do veículo especial Ele explica Como retornou A São Sebastião E fala Do segundo encontro Que chegou a marcar Com os alienígenas O advogado Também descreve As consequências Profissionais E sociais Que sofreu Após a sua experiência Ganhar publicidade Amém 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 Amém